E aí? Que que é mano? Tá vendo aí? Eu? Tô vendo um álbum do Ramones pra tentar E aí? Eu quero um vídeo novo Caraca, mas já? Vai logo Sério? Quero vídeo, quero vídeo, quero vídeo Tá bom Vou fazer essa porra Vai Vai logo Demora Tá bom assim? Vambora 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 Obrigado.